Questão de número 2, na escola de onde Ana Carolina estuda, ao final de cada bimestre, a bibliotecária faz as anotações dos livros emprestados para os alunos em uma tabela. Com base na tabela, responda. Aí vem a tabela, hein, gente? Ó, sexto ano, pegou 100 livros emprestados, sétimo ano, 120 livros, oitavo e nono, certo? Letra A. Qual foi a turma que pegou o maior número de livros da biblioteca? Quem pegou mais livros, gente, aqui, que é o maior número? Vocês sabem identificar? 200, né? Maior que 100, 120, 160. Então, oitavo ano, né? Vocês escrevem oitavo ano. Letra B. Qual a diferença entre os livros emprestados da turma do oitavo ano e do nono ano? Qual a diferença do oitavo e nono ano, gente? Simplesmente, vocês vão ter que pegar o oitavo ano, que é 200, e fazer menos 160. 200 menos 160 vai dar quanto, gente? 40 livros. Essa é a diferença, tá? A letra D. C. Qual foi o total de livros que os estudantes das quatro turmas pegaram emprestado no terceiro bimestre? Aí, no caso, a gente tem que somar tudo, né? Aqui, ó. 100 mais 120 mais 200 mais 160, certo? Ó, 100 mais 200, 300, mais 120, 420. 420 mais 160 dá 580, né? Então, foram 580 livros, ok? A letra D. Construa uma nova tabela, levando em consideração que no quarto trimestre houve um aumento de 5% dos empréstimos do livro. Ou seja, é pra gente fazer uma nova tabela dessa, só que vai acrescentar 5% em cada quantidade de livro que foram pegados e emprestados, tá? A tia Bel vai ensinar como que calcula essa porcentagem, como que preenche a tabela. Bom, pessoal, aqui está a tia Bel, a gente vai calcular aqui, ó. 5% de 100, 5% de 120, 5% de 200, 5% de 160. Eu vou ensinar uma técnicazinha pra gente não ter que ficar fazendo muita conta, tá, gente? Olha só, aqui tá pedindo 5%. Vamos fazer 10%, que 10% é o dobro de 5%, não é? A gente faz o dobro e depois é só dar a metade, tá? Porque olha aqui, ó, 10%, ó, 10% de 100 é muito fácil. É só você colocar a vírgula após uma casa que você tem o valor. 10% de 100 é exatamente 10, tá? Por quê? Colocar a vírgula após uma casa. Mas eu quero 5%, tia Bel, eu não quero 10%, então é só dar a metade disso aqui. Então, a metade de 10 é 5. Então, 5% de 100 é 5, ok? 5% de 120, ó, 10% de 120, 10% de 120, coloca a vírgula após uma casa. Então, vira 12, não é, gente? Então, é igual a 12. Da metade de 12 é 6. Então, 5% de 120 é exatamente 6. Agora, eu não vou anotar, ó. 10% de 200 não é 20? Sim, 10% é 20. E 5%? É a metade de 20, que é 10. 5% de 160. 10% não é 160? Ó, 10% não é 16? Olha a tia Bel errando. É 16. Mas eu quero 5%. Metade de 16 é 8. O que vai aumentar aqui, ó. No sexto ano, vai aumentar 5. Aí, a nova tabela vai ficar assim, ó. Vocês vão estar desenhando uma nova tabela. Com régua, viu, gente? Eu não faço igual a tia Bel, não. Tá? Vai ser com régua. Aí, vocês vão fazer uma tabela parecida com essa aqui, tá? Mesma coisa, escreve turmas, tá? Escreve isso aqui, ó. Eu vou colocar só livros, mas vocês escrevem completinho. Aí, vocês fazem 4 partes dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, vocês escrevem a mesma coisinha. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Escreve a palavra ano, tá, gente? É porque eu tô com pressa. Aí, ó. O sexto ano era 100, mas vai aumentar 5. Fica sendo 105. O sétimo ano era 120, mas vai aumentar 6. Vai cair para 126. O oitavo ano era 200, mas vai aumentar 10. Então, fica sendo 210. E o nono ano é 160. Aumenta 8, fica sendo 168. Essa resposta, gente, é a resposta da letra D, tá? Da letra D. E está pronta a nossa número 2.